Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, o vídeo dessa semana é mostrando algumas comprinhas que eu fiz, especialmente comprinhas low pool, na verdade só tem dois itens que não é de cabelo, mas o restante é tudo low pool. O que acontece? Eu até comentei sobre isso, quem não viu os outros vídeos, quiser dar uma olhadinha aqui no canal mesmo, eu tô comentando que eu tô iniciando aí o low pool, eu na verdade tinha até comentado num vídeo que eu tava querendo, eu tava planejando fazer o low pool, mas não já, que com certeza ia ser mais pra frente, mas eu comecei a ver que meu cabelo tava muito danificado e eu falei, quer saber? Eu vou fazer agora, tipo, aí eu guardei alguns produtos que eu joguei fora, ó, tô ajeitando no meu cabelo. Alguns produtos eu joguei fora, porque não valia a pena eu guardar, alguns que não são liberados pra low pool, então eu joguei fora. Outros eu guardei, porque são produtos que mesmo que eu sei que tem a parafina líquida e tudo, são de ótima qualidade e marca boa e tal, então eu resolvi guardar esses alguns produtos que eu tinha comprado e que não era liberado, então eu resolvi guardar. Mas igual eu realmente já comecei, já faz agora uma semana, uma semana e meia mais ou menos, que eu comecei com low pool e tô gostando muito, tô sentindo que o meu cabelo tá menos seco, ele ainda não tá do jeito que eu quero, eu quero que ele fique menos seco ainda, mas eu acho que a medida que eu vou usando e que eu vou, eu tô num grupo onde falam muito da fase de transição e tal, então provavelmente demora um pouco, tem meninas que demoram aí um mês na fase de transição, então que é esse tempo do começo do low pool. Então eu espero, na verdade, que fique cada vez melhor. E é isso, vou mostrando então pra vocês as comprinhas desse mês que eu fiz, que são comprinhas de low pool e vou explicando cada um. básico, vou já começar já de prima com o básico de, tanto pras meninas que fazem low pool, como as meninas que fazem no pool, usam muito Yamasterol. Yamasterol é o pretinho básico de todas as meninas que fazem a técnica e enfim, elas usam geralmente pra, você pode usar pra, você pode usar como creme base, como máscara base, aí você mistura outras coisas pra fazer uma máscara de hidratação, uma máscara de nutrição ou reconstrução. Então o Yamasterol é uma base, conforme que você vai misturando você pode fazer máscaras. É um condicionador, você pode fazer co-watch, o que que é co-watch? Eu não sei se eu vou entrar ainda nessa de co-watch, mas enfim, geralmente quem faz é quem faz no pool, né, que é sem shampoo, fazem muito co-watch. Eu quero ver se talvez um ou dois, talvez eu faça por mês aí um co-watch. O co-watch é o que? É lavar o cabelo com condicionador, não lavar com shampoo. Basicamente isso. O Yamasterol é bom pra isso, na verdade, porque o que acontece com o shampoo? O shampoo, ele abre as cutículas do cabelo, pra caso você passe uma máscara, os nutrientes dessa máscara entrem no cabelo e o condicionador, ele sela a cutícula. Eu não uso Yamasterol como condicionador porque o pH dele é baixo, é, é baixo. É baixo? É. O pH dele é baixo pra condicionador, se eu não me engano é o pH baixo que sela. Então pra condicionador ele não sela tanto. Ele já, dos condicionadores que eu vejo, ele é o melhor pra fazer o co-watch porque o pH dele, ele é mais alto e o pH, quanto mais o pH alto, mais as cutículas abrem, quanto mais o pH fechado, mais as cutículas, quanto mais o pH baixo, mais as cutículas fecham. Então, ele tem o pH alto pra um condicionador, então faz com que dê pra usar ele como shampoo e fazer co-watch com ele. Aí eu já selaria com um condicionador com um pH mais baixo, que é o caso do Neutrox. O Neutrox, ele é só usado pra condicionador, não é usado pra outra coisa, não sei, condicionador. E ele é super liberado também, igual o Yamasterol, e ele é ótimo pra condicionador mesmo. Ele é puro e simples condicionador. E ele tem um pH bem baixo, o que faz com que ele sele bastante as cutículas, então ele fecha bem. Então, se caso der pra fazer o co-watch com o Yamasterol e condicionar com o Neutrox, seria o bacana, porque o Yamasterol não tem esse pH tão baixo. Ele também serve de leave-in, como eu coloquei aqui, né, que é quando você, enfim, vai finalizar o cabelo, quer mexer, dá uma finalizada, ele serve como leave-in. Então é ótimo, Yamasterol. Bem, já mostrei o Neutrox também, que foi o que eu comprei, né, liberadaço. Shampoo da Fitoerva, se eu não me engano, todos são liberados. Todos os shampoos da Fitoerva são liberados pra low pool. Esse eu comprei, é, fortalecimento total, eu comprei pro meu marido, pros meus filhos maiores. Então esse é o da Fitoervas, sem, ó, tá aqui, sem sal, sem sulfato, sem corante, sem parabeno. Ó. E se eu não me engano, todos os shampoos da Fitoerva são liberados. Os condicionadores, alguns são, outros não. Mas todos os shampoos da Fitoerva são liberados. Eles estão adorando, esse é o Jaburandi. Eles estão adorando, gostaram bastante desse shampoo. E eu também acho que eu vou dar uma provada, vira e mexe, vou dar uma experimentada. Eu geralmente, eu quero comprar mais um shampoo agora pra eles. Eles, na verdade, estão com um ali que é Rouges, que era o da minha filha pequena, o da minha bebê. Eu passei pros meus, pros meus filhos maiores e pro meu marido, o Rouges. Porque o dela eu quis pôr adobe. Igual, eu quero sempre pôr duas opções. É interessante você ter duas opções de condicionador e duas opções de shampoo pra você ir revezando. Então, um dia você usa um par, outro dia você usa outro par. É interessante fazer isso. Condicionador, comprei esse da Seda, que também é liberadaço. Seda, recarga natural. O cheiro é muito gostoso e os meninos estão adorando. Eu não tô usando. Eu, quando quero condicionar alguma coisa, eu tô usando o meu Trox. Mas os meus filhos disseram que é muito gostoso, o cheiro é muito bom. E o meu marido também tá gostando bastante. Esse também é super liberado. Todos os produtos que eu tô falando aqui é liberado, tá, gente? Pra low pool. No pool, eu já não sei. Low pool, todos são liberados. Então, esse Seda novo é liberadaço pra... Low pool. É básico, né? De todas que querem fazer, na verdade, qualquer coisa no cabelo. Chegou o meu Dream Cream do Lola Cosmetics. Gente, que absurdo esse cheiro. É sério, o cheiro é muito gostoso. Eu comprei o de 450, vou ver quanto vai me durar, mas confesso que quis comprar o de 3 quilos. E confesso que dependendo de como sair, como eu for usar e qual vai ser o resultado, se for tudo isso que todo mundo tá falando, eu vou comprar o de 3 quilos com certeza. Gente, o creme é absurdamente gostoso. Ele tem um cheiro tão absurdo, tão gostoso, que é sério. Nossa, dá vontade de dar uma lambida só pra ver como é que é. Se é gostoso de comer também. É sério, não recomendo, gente. Mas é sério, dá vontade. Gente, que cheiro é esse? Ai. Muito bom. Olha a textura dele. Então, esse Dream Cream, o próprio Lola fala, isso na verdade eu tô falando do Lola. Tem meninas que usam pra nutrição, tem meninas que usam pra outras coisas. Mas a Lola Cosmetics recomenda que o Dream Cream é reconstrução. Então eu vou usar pra reconstrução, que é o que o Lola fala, né. Nutrição do Lola é o Morte Súbita, que eu também tenho. E hidratação do Lola é o Milagre, que com certeza eu vou comprar logo. Que dizem maravilhas desse Milagre. Então esse é o Dream Cream, que é reconstrução. Máscara de reconstrução do Lola Cosmetics, ó. Já coloquei a etiquetinha ali. É basiquinho, baratinho e ótimo. Também low pool. É o Monange, essa máscara de hidratação da Monange. Ó, essa rosa aqui, gente, ela é super liberada pra low pool. Ó, se eu não me engano é liberada pra no também, mas aí tem que dar uma olhada. Low pool eu tenho certeza. Super baratinha, hidrata muito. Eu usei ela uma vez, agora pra hidratação, a última vez que eu fiz hidratação foi com ela. Gostei bastante, bastante mesmo. O cheiro é muito gostoso. E assim, básico, né, gostei. Eu recomendo ter pelo menos duas opções de cada. Duas opções de máscara de hidratação, duas opções de máscara de nutrição, duas opções de máscara de reconstrução e uma base com várias ampolinhas. Pra você ir misturando e tal. Um dia você faz hidratação com o Monange, outro dia você faz hidratação com o Milagre do Lola, outro dia você faz a tua hidratação com uma máscara base, geralmente aquela da Canecon, as da Canecon são base, e umas ampolinhas. Então, de hidratação. Então eu recomendo que sempre vá mudando, assim, e com shampoo e condicionador a mesma coisa. Sempre você usou um kit, na próxima lavada usa outro, e vai assim, que é assim que na verdade eu acho que é mais bacana, assim, que, né, porque daí o cabelo não fica acostumado com um tipo só de produto, ou com um tipo só de, enfim, e é mais legal. Então, essa daqui é super baratinha, peguei acho 4 e pouco no mercado, e é máscara de hidratação, tá, da Monange. Super liberada pra low pool. E, as últimas coisinhas agora, não tem nada a ver com cabelo, gente, mas eu vou falar, porque são só duas coisas, eu não vou fazer um vídeo só pra isso. É, comprei um delineador da Anaconda Cosméticos, na verdade eu não quis comprar um delineador muito lá, essas coisas, eu, eu, eu agora ultimamente tô olhando, é, é, cosméticos sem parabeno também, cosméticos mais naturais, veganos, e, e, enfim, é, mais natural. E eu, eu quero ver se eu substituo várias coisas que eu tenho por esses cosméticos mais naturais e sem muita química. Esse aqui não é o caso dessa Anaconda, eu, na verdade, comprei porque eu não costumava muito usar delineador, só que eu comecei a perceber que, pô, delineador é uma coisa mó bacana, que você, às vezes a pessoa não tá maquiada, não tá nada, mas tá só com o delineador e dá um, um efeito mó bacana, né, vocês tão vendo meus últimos vídeos agora que vira e mexe eu tô aparecendo com um delineado. É, não sou a pessoa mais profissional do mundo em fazer, é as primeiras vezes que eu tô fazendo delineado, gente, tanto que as minhas, é, maquiagens nunca tem delineador, eu nunca senti falta, mas, realmente, eu comecei a me dar conta que, é, as meninas, às vezes, saem por aí só com um delineador e um batom e estão super maquiadas, assim, tipo, você olha e fala, nossa, sabe, tá bonita, entende? Então, eu falei, quer saber, vou começar a usar delineador. Então, eu comprei qualquer um, na verdade, que eu achei no site, pra realmente ficar tentando. Esse é da Anaconda Cosmetics, ele é líquido e tô usando ele, assim, assim, tô vendo que cada dia que eu uso eu fico cada vez melhor, então, nos primeiros dias eu borrava bem mais, agora eu tô borrando bem menos. E esse corretivo da Elk, esse sim, é vegano.